Soma e produto das raízes Considere a equação de segundo grau Ax² mais Bx mais C é igual a zero A soma das raízes O x' e o x'' É menos B sobre A E o produto é C sobre A Interessante, né? Fórmulas prontas que você tem que gravar Essa parte está bem explicada Na parte de equações algébricas As relações de Girard E aí isso aí é convertido Para uma equação de terceiro, quarto, quinto grau E assim por diante Mas na de segundo grau é só isso aqui mesmo Soma menos B sobre A Produto C sobre A Gente, muito fácil Olha aqui o exemplozinho para você Isso aqui é uma equação de segundo grau Eu quero saber dessa equação A soma das raízes Quanto que vale a soma das raízes dela? Bom, a soma das raízes É igual a menos B sobre A Pessoal, quem é o A? Vocês lembram, né? Esse é o A O A vale 2 O B vale menos 9 E o C vale 7 Como a soma é menos B sobre A Esse menos troca o sinal do B, né? O B é menos 9, não é? Então aqui vai ficar 9 Dividido pelo A que é 2 Eu não sei as raízes Mas eu sei que se eu somar as duas dá 9,5 Ou 4,5 De certeza Produto Qual que é o valor do produto? Ó, produto das raízes O produto das raízes Segundo a fórmula é C sobre A É isso, amiguinho Ou seja, 7 sobre 2 Prontinho já Eu não sei o valor das raízes Mas eu sei que o produto delas é 7 sobre 2 Agora eu vou te dizer uma coisa, hein? Próximos modelinhos que eu vou vir daqui a pouco Eu vou ensinar uma técnica maravilhosa Para resolver a equação de segundo grau Pelo processo mental Usando uma relação que existe entre soma e produto Uma variação disso aqui Você vai gostar muito Isso está na última aulinha Tá? Você vai resolver uma equação de segundo grau muito rápido Por essa técnica Tá ok, amiguinho? Espera um pouquinho que já vai chegar, tá? Então assim, ó Quando você vai usar isso aqui? Quando você vai usar soma e produto? Quando a questão pedir a soma das raízes Ou quando pedir o produto das raízes Só isso Aqui nós já temos o exemplo, né? Deixei aqui para você poder acompanhar Olha lá, ó Determine a soma e o produto das raízes da equação X quadrado menos 10X mais 16 igual a zero Amiguinho, quanto que vale o A? O A vale 1, né? Porque é 1X ao quadrado O B vale menos 10 Que é menos 10X E o C vale 16, é isso? Vamos lá, então Qual é o valor da soma das raízes? Então Soma é igual a menos B sobre A Certo? Como B vale menos 10 Esse menos aqui Com aquele menos Fica mais 10, né gente? Então vai ficar 10 dividido por 1 Que é 10 A soma vale 10 Produto, amiguinho Ó, o produto das raízes É C sobre A Ou seja 16 por 1 Que é 16 Então como ele está pedindo a soma e o produto Está aqui a soma Está aqui o produto Vamos para a outra Determine a soma e o produto das raízes da equação 5X quadrado menos 20X mais 16 igual a zero Se você for resolver essa equação As raízes vão ser bem estressantes, tá? Números irracionais e tal Olha só Ele não está pedindo para achar as raízes Ele pede a soma e o produto Então, amiguinho Sem estresse, né? Soma O que é soma? Não precisa encontrar elas para isso Soma é Menos B sobre A Ó, lembrando Quanto que é o A aqui? O A é 5 O B é menos 20 E o C é 16 Então a soma vai ser 20 sobre 5 Que é 4, né? Menos aqui com menos ali Acaba ficando mais 20 Produto, vamos lá Produto é igual a C sobre A Ou seja, 16 sobre 5 Então a soma das raízes é 4 E o produto é 16 quintos E deu Determine a soma e o produto das raízes da equação Menos 3X quadrado mais 14X igual a zero Então, amiguinho Ó, lembrando, né? O A é menos 3 O B é o cara que multiplica o X Então ele vale 14 E o C? O C é um número que está sozinho Não tem, hein? Então ele vale quanto? Zero Vamos lá, então, amiguinho O que é a soma? Ó A soma é menos B sobre A Não é assim? O B não é 14? Então vai ficar menos 14 Sobre o A Que é menos 3 Gente, menos dividido por menos Dá mais Então dá 14 terços Esse é o valor da soma Tá aí o produto, professor Vamos lá O produto É C sobre A Ou seja Zero sobre menos 3 Gente, zero dividido por qualquer valor dá zero, né? Então vai dar quanto aqui? Zero Menos zero dividido por zero Que é indeterminação Mais zero Então a soma é 14 terços e o produto é zero Sabe por que o produto é zero? Porque uma delas é zero A única maneira do produto de dois números dar zero É um deles ser zero Uma das raízes dessa equação é zero Mais uma Assome o produto das raízes da equação 4x quadrado menos 20 igual a zero Ó O A é quanto? 4 O B É o carinha que multiplica o X Não tem Então o B é zero E o C é Menos 20 Vamos lá, amiguinho Quanto que é o valor da soma? Menos B sobre A, né? Então soma Igual a menos B sobre A Que é igual a Menos zero Sobre 4 Zero sobre 4 é zero, né, amiguinho? Menos zero mais zero não quer dizer nada Produto Vai lá Produto é o quê? Produto é C sobre A Ou seja O C é menos 20, hein? Menos 20 sobre 4 Menos 20 dividido por 4 dá menos 5 Então a soma é zero E o produto é menos 5 Então a soma é zero e o produto é menos 5